E nessa imagem você está vendo dois alicrins. Você está conseguindo perceber a diferença entre o alicrim do campo e o alicrim que é tempero? Olha para você ver, eu vou aproximar agora para você perceber a diferença. Este aqui é o alicrim que é tempero. Uma planta muito utilizada como analgésica, como anti-inflamatória. Aí também serve muito para depressão, ansiedade. Olha a florzinha dele. Este aqui é o alicrim tempero, rosmarino officinalis. Olha, do lado dele, outro alicrim. Este aqui é o alicrim do campo. Uma planta muito utilizada para tratar a diabetes, porque ela regenera as células do pâncreas. Então aumenta a insulina na corrente sanguínea, aumenta a eficiência da insulina. Uma planta maravilhosa para tratar a diabetes. Mas não só isso. Ela também é anti-inflamatória, ela também é analgésica. E é desta planta aqui que as abelhas fazem o próprio verde, que também é muito medicinal e tem um cheiro muito característico, um cheiro muito gostoso. O alicrim do campo foi muito utilizado como vassoura na roça. Eles cortavam os feixes e faziam vassoura. Do alicrim do campo, duas plantas medicinais. Esta daqui, alicrim do campo. E este daqui, rosmarino oficinares, o alecrim de tempero.